Música Carlão, venha pra cá, Carlão Não tem nome, vai levantar tudo Ela falou que quer colaboração, viu, gente? É um agrado Aí eles estão olhando tudo pra nós, olha lá Carlão, falou o nome dela Ela falou o nome de um maninho Falou pra andar mais, aí ele andou Vai rápido É susto A mulher lá, não tem problema Não foi rápido Olha lá Olha lá Olha o que que faz Olha lá Olha lá Olha só Apenas que é comida Fala com esses jacaré e eles não falam língua de Sorocaba É só cuidar da região do Cuiabá Oi Cadê essa máquina? Tá ali com o Marcos, tá vindo Ah, vem vindo lá, dona Maria Ah Será que desse que sai? Olha lá O berrante Vem no berrante também, sabe? Vem no berrante Vem no berrante Calma que já veio a comidinha pra lá Olha lá, dona Maria O berrante eu acho essa aí Deixa o papá filmar agora que ela vai dar comida pra eles Esse é o jacaré da festa do Cuiabá Parou aqui Parou Parou Aqui, ó Aqui não Ei, vai lá Vamos lá, dona Maria Fica aí, joga no pé de carnão Não gosta de carne não, né? Olha lá, o tafarel tá na ponta Que ele é o tafarel, dona Maria? Pera aí, deixa eu chamar ele Olha lá, tem uma pata Olha lá, tem uma pata Parece que o Marquinho Opa O Marquinho Tá furado Oi, oi, Henrique Dá pra nós chamar esse Eu costumo chamar a noite esse bicho Ah, mas é o jacaré O jacaré é ensinado Mas é o jacaré também É o jacaré Que eu ia pegar o jacaré pelo rabo Cuidado, Pris, tá vindo aí Quem que é o jacaré? Ó, ó Ó Cuidado, ó Cuidado, ó Cachorro Cachorro é pra você, rapaz Vem em cima dele lá A gente vai atirar Vai lá Tem um patacinho em cima do casco dele Pra lá atirar E a luta, pessoal Continua Amilton, faltou você aqui, hein, Amilton Vai lá Essa mulher é uma piada Primeira vez que eu vejo Chamar o jacaré com berrante Vai, cachorro Vai, que você vai ver Viu, eles param pra tirar foto com um sorriso Parar com um sorriso na boca Arruma um palitinho pra eles palitarem o dente e colar no dente Isso é pedra, cara Vai comer pedra Não, não subiu Olha o cachorro aproveitando a dente Ó, ó O jacaré tá muito Ó dentro do bicho Vem pra lá dentro Tem que escovar esse tempo em milhões, jacaré É, eles tão cheio de abelha mesmo É Seu óculos caiu aí Caiu o óculos aí, ó Caiu o óculos aí, ó Com o nome dela? Dona Maria, caiu o óculos a senhora Tchau 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 Tchau